Mas eu quando viajo assim, não gosto de viajar na asa, na asa não, na janela. Muito menos na asa, não gosto. Você está perdendo o melhor do voo. Não gosto de ficar vendo, não gosto. E uma coisa que me tira do sério, cara, é o seguinte. É a tal da turbulência quando não tem nuvem, cara. Porque quando tem nuvem, tudo bem, você já se prepara. Ah, quando não tem nuvem, você... É, aquela turbulência, como chama? De céu claro? De céu claro. Essa é que me deixa, entendeu? Que eu não tenho nada, vai ser tranquilo. Aí o avião começa a balançar e tal. Caramba, meu. Porque quando tem tempestade e tal, você já se prepara, né? É o natural, né? Você já se segura ali todo para não ter. Mas de céu claro é a que me pega, viu? Tem uma boa notícia para você. A tecnologia tem avançado bastante e eles vão usar um tipo de laser para detectar turbulência de céu claro. Olha só, que legal. Por que o pessoal não detecta hoje? Porque o radar meteorológico, né? Ele está lá para captar gotículas de água numa nuvem. Claro. Então, a onda do radar sai do avião, vai lá na nuvem e reflete. Se não tiver gota d'água aqui na frente, a gente vai reagir, né? Vai passar pela nuvem e vai estar verdinho lá. Agora, se bater numa gotícula de água e volta para o avião, que é o retorno de radar, aí ele vai pintar de outra cor e fala, ó, ali vai balançar porque a nuvem está para isso. Uma turbulência de céu claro é só ou diferença de pressão ou diferença de vento. É uma... São correntes, né? Correntes de vento. Principalmente próximo ao jet stream, lá em cima, lá no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, isso causa turbulência de céu claro. Quando o avião vai decolar, já existe uma noção, né? Baseado em reportes de outros pilotos, de que em determinados lugares é possível que tenha. E muitas vezes o passageiro está voando lá, ele tem um medo como você, e aí acende a luz. Aí pronto, já gelei. Aí está lá, aperte o seu cinto e ele olha pela janela, mas não tem nada aqui. Exatamente, cara. E às vezes passa uma hora e não acontece nada. Aí o cara fala, o piloto está me trolando, ele acendeu isso aí só para eu ficar com medo e o avião não balançou nada. É porque existe uma previsão de que pode acontecer, mas se não acontecer, melhor. Uma previsão de tempo, tem uma probabilidade, né? Então, você tenta evitar, né? Você vai pelas menores probabilidades. E o bom disso também é que, se acontecer, não vai dar nada se você estiver com cinto. Exatamente. E o avião não se machuca em turbulência, tá sacando? Eu sei, não, eu tô ligado. Então, cara, mas esse negócio de turbulência, cara, uma vez eu peguei uma turbulência, viu? Porque, onde vem meu medo? Vou te falar, onde vem meu medo. Isso, eu lembrei disso agora. Olha só, ele tem motivo, ele tem motivo. Eu, não, nem é daquilo não, tem aquilo lá também. Mas o meu medo mesmo original veio do seguinte, uma vez que eu tava voando e deu uma turbulência muito grande e sentado do meu lado tava um piloto, entendeu? Um piloto. E, cara, no meio da turbulência, esse cara pegou no meu braço com a maior força do mundo. Que isso? Aí eu falei, cara, se o piloto pegou no meu braço, cara, quer dizer que tem alguma coisa. Cara, eu fiquei com aquele negócio e me deu uma traumatizada, sabia? Será que ele era piloto mesmo? Não, ele era piloto, ele era piloto mesmo. Cara, não, mano. Ele era piloto, ele tava até de uniforme e tudo. Cara, ele pegou no... Agora, não sei se ele fez de zoeira. Até hoje eu não sei, entendeu? Mas... E é muita maldade, né? Cara, aquilo lá me traumatizou, cara. Eu falei, cara, não, tem alguma coisa que esses caras não contam, entendeu? Porque se o piloto pegou no meu braço, não é possível. Mas eu sei que não tem, né? Mas eu já passei uns... Te contei lá aquele dia, né, cara? Eu já passei uns... Uns perrengues, né? Uns perrengues complicados com o avião. Nunca aconteceu nada, nunca tive acidente nenhum. Mas eu vou aproveitar, até vou te contar um que eu não te contei aquele dia, que foi o seguinte, cara. E depois que eu falei, caramba, por que eu não falei aquele pro... Esse pro Lito. O fatídico voo da Air France. O 447 lá. Exatamente. Cara, eu... O pessoal não sabe, mas eu trabalho com petróleo. Na sexta-feira, eu tava trabalhando no Rio de Janeiro, dentro da Estatóio. Dentro da Estatóio. Eu tava dando um curso lá, pros geólogos e pros geofísicos da Estatóio. E todos eles estavam felizes que no domingo eles iam pra Noruega. Todos eles iam pra Noruega no domingo. Ficar um mês lá e tal, cara. E beleza, né? Eu peguei aquela informação lá, terminei o curso sexta-feira, despedido pessoal e tal, não sei o quê. E aí, fui pra cá, voltei, né? Eu fazia essas loucuras aí, só que eu ia do Rio pra São Paulo durante anos. Fiquei indo e vindo. É um negócio que é dureza. E aí, domingo, né? De noite, né? 11 e tanto da noite. Veio notícia lá. Cara, mas eu nem me liguei, porque era pra França, né? O voo. Era. E aí, segunda-feira, eu voltei na Estatóio pra pegar as coisas, cara. Cheguei lá, cara. O chefe tava, cara, acabado, cara. Nossa. Porque toda essa turma... A equipe dele. Não, não só a equipe dele, cara. Um monte de advogado, a Estatóio foi a empresa que mais perdeu gente naquele acidente, cara. Caramba, olha. Porque eles foram pra Rio-Paris e de Paris eles iam pra lá. A Estatóio, na época, não sei se você vai lembrar, mas ela soltou um comunicado, entendeu? Porque foram muitos funcionários de uma vez. Cara, tem uma história muito triste. Tinha uma menina, olha a vida dessa menina, cara. Ela tinha acabado de se formar em geologia na UFRJ. Com uma semana de formado, ela arrumou um emprego na Estatóio. Caramba. Na semana anterior, no sábado anterior do acidente, ela tinha casado, cara. Nossa. E o que aconteceu? Bem, ela tá indo pra Noruega. Elas conseguiram, né? Porque ela já tinha passagem e tudo. Aí elas compraram a passagem pro marido. Eles iam passar a lua de mel, cara. Putz, é muito triste, né? É muito, cara, é muito triste isso aí, cara. Eu acho que é todas essas histórias que existem dentro de um avião quando ele se acidenta é que causa esse tipo de comoção. Não, e quando você foi próximo, cara. Isso, é. Porque, cara, eu fiquei uma semana inteira com essa turma toda, cara. Entendeu? E na hora que eu... Cara, o chefe, cara, tava assim, cara. Ele falou, cara, eu nem sei o que eu vou fazer porque eu perdi todo mundo, cara. Todo mundo, cara. É uma... Assim, a gente teve já esse ano aqui, final do ano passado e esse ano, três ou quatro acidentes graves de ônibus que morreram todo mundo. Mas não é contada a história daquelas pessoas que estão lá dentro como é contada a história das pessoas que estão dentro de um avião. Exatamente. E eu acho que isso dá um... Isso faz diferença. Faz, né? Todo acidente é muito triste. Toda perda de vida é extremamente triste, né? Exatamente. Mas a do avião, especificamente, ela é muito bem documentada e narrada e exposta pela imprensa. Isso causa realmente um... Com que as pessoas tenham mais medo de entrar no avião do que num ônibus. Exato, né? Exato. É isso mesmo. Eu não morro de medo de voar. Não é à toa, não. Eu morro de medo que eu tenho. Eu tenho... Por que ter medo de voar? É porque o Lito te contou a história de quando... Não, não é isso, não. Eu era pra ter morrido em dois acidentes de avião. Eu era pra ter morrido no acidente da Gol, de Manaus pro Rio de Janeiro. Eu era pra estar naquele voo. Na última hora, eu troquei minha passagem por um geofísico muito famoso. Coitado dele, a família dele. Gosto muito da família dele. Que morreu. Tu trocou a passagem. Ó, vai no meu lugar. É, ué. Ele que veio pedir pra mim. Ele falou assim, Sérgio, cara, posso trocar a passagem com você? Porque meu filho vai fazer aniversário hoje. Não queria chegar amanhã. Nossa, caramba. E aí, ele veio no voo. E eu fiquei pra vir no dia seguinte. Ó, que doideira. E no de Macaé também, que todo mundo entrou dentro do avião. E um outro geofísico lá, amigo meu, chegou e falou assim, cara, não vamos não. Vamos de carro. Olha aí, ó. O tempo tá ruim pra caramba. Falei, é verdade, cara. Vamos de carro. Viemos de carro, a galera pegou o voo e morreu todo mundo. Aliás, uma tragédia essa aí de Macaé. Porque morreu gente muito importante que trabalhava ali, pelo menos na minha área, né? Geologia e geofísica. Então, eu tenho motivo pro ter medo de voar. Não é à toa, não. Caramba, muito... É, triste demais. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Cara, pra você se tornar membro do Flow, tu entra lá no site www.flowpodcast.com.br. E se torna um membro lá, que aí a gente tem dois níveis de membro, que é o nível humilde, que é 20 merrés, e o nível burguês, que custa 50 merrés. Daí você ganha umas paradinhas lá, que, por exemplo, você ganha desconto progressivo...